Curte, comente e compartilhe. Eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa polícia federal, hoje, toda ela, está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. Eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa polícia federal, hoje, toda ela, está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. Olha só. O ministro da Justiça, Flávio Dino, acaba de cometer um crime. E eu irei representar aqui, fazer um requerimento de convocação do ministro à comissão de segurança e mais um pedido de impeachment. Ele chega para o ex-presidiário, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, e diz Eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa polícia federal, hoje, toda ela, está a serviço de uma única causa, a sua causa. E aqui, não é brincadeira não, pessoal. Isso aqui nós não podemos levar na brincadeira, porque qualquer deputado aqui da direita pode acordar com a sua esposa e com seus filhos, com a polícia federal na porta. Qualquer deputado aqui da direita pode acordar a qualquer momento com essa polícia federal, comandada por esse diretor, por esse ministro da Justiça, com a polícia federal à sua porta. Eu que já estive lá, batendo a porta de traficante, de assaltante, hoje não sei se a polícia federal, com a minha esposa e os meus filhos, vão bater a porta na minha casa, por criticar esse governo. Então, é uma fala criminosa, está demonstrado que a polícia federal está sendo aparelhada e utilizada por este governo, por esse desgoverno, para perseguir os seus adversários. Então, eu suplico aqui à Comissão de Segurança que nós, em conjunto... Moção de repúdio, senhor presidente. Mais do que moção de repúdio, general. Isso aqui é uma fala criminosa que deve ser analisada pelo corpo jurídico para que nós convocamos o ministro da Justiça aqui e também vou protocolar o pedido de impeachment e peço ajuda dos... Porque aqui ele está dizendo, a polícia federal está sendo utilizada conforme a sua causa. Estamos presenciando, de forma recorrente, declarações. Eu vou dizer que essas declarações são declarações bizonhas. Porque o ministro da Justiça não pode falar isso aí. Ele está falando leviandades. Porque a polícia federal não pertence ao ministro da Justiça, nem desse governo, nem do governo anterior, nem do governo anterior, nem do governo anterior. A polícia federal é do povo brasileiro, doa quem doer. E como é que nós vamos aceitar agora o ministro da Justiça dizendo, senhor Lula, a polícia federal agora está a seu serviço mais do que isso? Não. Não. Não.